Ué, nossa, reviraram inteiro, só as rodas, juro, acho que é uns 7 mil Bom galera, 2022 mal começou e eu acabei de ter uma triste notícia Salve, salve todo mundo do mundo, rapaziada, no vídeo de hoje Galera, seguinte, hoje é um vídeo que eu não queria estar fazendo de verdade mesmo E eu vou explicar pra vocês Gente, eu acabei de receber uma mensagem muito, muito, muito séria, tá ligado? De um amigo meu lá de Mandaguari e aconteceu uma coisa muito chata lá E eu vou precisar ir pra lá agora, mano Hoje é domingo, tava minha família aqui fazendo churrasco, todo mundo E eu vou precisar ir pra Mandaguari correndo pra resolver esse problema E eu vou falar pra vocês o que aconteceu, mano Se for verdade tudo que ele tá me falando por mensagem, mano, vai ser, nossa, muito foda E gente, toda minha família já sabe, minha mãe já sabe, todo mundo Vai eu, minha avó Mãe, tô indo lá, tá? Tá, vai lá, resolve isso daí Tá, vou lá, tá bom, deixa comigo Ó, minha avó vai comigo, vamos, vó? Vamos, meu filho Então vamos, bora Ó, minha irmã vai comigo também, bora? É, Isidoro, você ficou sabendo o que aconteceu, né? Então bora então, galera No caminho vou explicar tudo pra vocês Vou pro carro do meu padrasto aqui Minha irmã tá ali, minha avó também Bora Ó, galera, já tô indo então Vou explicar pra vocês o que que aconteceu Já pra ser bem breve Que vocês já tá ciente o que tá acontecendo nesse vídeo Pra quem não sabe Eu tenho um Audi A4 Que eu considero que ele tá abandonado, né? Ele tá na casa da minha avó, na Mandaguari E é abandonado E eu recebi uma mensagem de um amigo meu Que mora lá Ele falou assim Bruno, mano Entrou uns caras estranhos na casa da sua avó E eles tão mexendo no carro lá, mano Tão mexendo no seu carro E segundo ele, os caras estavam levando o carro Levando o carro embora E primeiro Eu não sei de ninguém Não mandei ninguém tirar o carro de lá A minha avó não tá lá Minha avó tá aqui Em Londrina Então a gente tá indo correndo pro Mandaguari Que tá em torno de uns 70km Aqui de Londrina Dá em torno de uma hora Uma horinha de viagem, mano Vamos ir bem rápido pra chegar lá E eu falei assim Mano, se tiver alguém aí já chama a polícia Então ele já tá chamando já E chegando lá a gente vai ver Tomara que não tenham levado o carro Então eu tô saindo aqui do condomínio agora Tem minha irmã aqui Tá minha avó aqui E tomara Que, mano, não levem o carro Então, rapaziada Se embora Porque é o seguinte, mano O carro pode estar abandonado Pode estar Mas tem valor, tá ligado O carro tem algumas peças É um carro E outro Entraram na casa da minha avó Tá ligado Então a gente tá indo lá agora, mano Pra ver isso daí Tá ligado E torcer E eu, tipo, peguei Resolvi gravar um vídeo Porque, né, mano É um carro que é meu E tá Tem gente mexendo Então se embora A gente chegou aí Uma hora de viagem Até Mandaguari E bora, mano Que tomara que Não tenha levado o carro Bom, rapaziada Acabamos de chegar aqui na casa Mano, vamos ver Pelo menos Ué Nossa, mano Puta Aí, vó Tá vendo? Aqui, vó Bagoçaram tudo Mano Não conseguiram levar o carro, galera Não levaram o carro O carro tá aqui Mas, ó Fussaram É Nossa O mais caro do carro Eles levaram As rodas Mano Aqui Reviraram o inteiro Por que eles não levaram essas peças? É que não tem peça caro? Eu acho que é E tá solta, né? É, aqui Tá tudo sujo Mano, por que? Ó, tem um monte Galera, ó Tem um monte de peça de carro Mano, eu não entendo nada de carro Mas, ó Um monte de peça É o parque do motor Tá aqui, mano, ó Bastante coisa, ó Você viu, ó Galera, levaram, mano As quatro rodas As quatro Uma Três 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 Nossa É, mas Essa roda aqui Não era do carro, não Não? Não Isso aqui Eles levaram as quatro do carro E colocaram isso aqui Caramba, que porra Que bandido que é esse? Porque com muita roda Que ele Pega a roda e leva E... Essa aqui é fácil É, essa aqui não era do carro Ó As rodas, galera As rodas desse carro Era o original da Audi Era as rodas Mano, era mó caro as rodas Só as rodas, juro Acho que eram sete mil Seis, sete mil reais Cada uma? Não O jogo, né? Das rodas Mano, que merda, velho Que merda Que merda Que merda, mano O que aconteceu? Agora o foda é que aqui não tem câmera Não tem nada Se não deixasse o carro rolando pra trás Hã? Tipo, ele tem um cara só De deixar assim Não Ó, e mano Os cara Não sei como Os cara veio Ergueu O carro Colocou um monte de pedra embaixo Não, eles estavam em mais Não tem muito possível Acho que eles trouxeram até macaco De... Macaco de pai Pra erguer o carro, sabe? Ó Levaram O carro, mano Também tá em um estado grave E eu acho que Eles viram, galera Ó Que... Tá sem motor, tá ligado? E não tinha levado o motor, né? É Tá, porra Nossa, eu tô quebrando mais ainda o carro Mano, eu vim correndo, mano Vim correndo Porque é o seguinte Ah, não tô cristando, velho O ano mal começou E foi roubado Nossa, vocês não sabem Eu deixei o cadeado É Levaram o cadeado? Não Não, o amor é pequeno, mano E é Puta merda, mano É, galera É isso aí, velho Menos mal Ó Quebraram até o murinho da minha avó aqui, ó Acho que deve ter batido Eu não sei Mano Menos mal que eles Pelo menos não levaram o carro Né? Porque aí, galera Ó Vocês sabem O d*** pegou e E mandou mensagem pra mim Falou, mano Tem um monte de gente na sua casa Que estão mexendo no carro Eu tava com muito medo de pegar E perder o carro, tá ligado? Porque, galera Por mais que esse carro seja abandonado e tal Ele tem documentação Ele tem tudo, tá ligado? Só que ele não tem motor Um dia esse carro pode ser restaurado, tá ligado? Porque ele não é um carro muito raro, mano É um carro É um carro assim, galera Que se restaurar É um carro novo, mano Olha isso Tipo, ele precisa de restauração, tá ligado? Ó Tipo assim Por mais que ele tá aqui abandonado, mano É um roubo, velho Pegaram, roubaram Levaram as rodas do carro É, entraram na casa Tipo, aqui na casa A gente tem que pegar E fazer alguma coisa Porque, querendo ou não É um roubo É roubo, né, mano? E, tipo, não sei como que aconteceu Tem que ver também aqui, galera Ó Se Tipo, entraram E também Ó, depois tem que ver também Vamos lá na sua casa Vamos ver se levaram alguma coisa Você viu lá? Levaram não? Não Ainda bem, menos mal Quem veio aqui Veio pelo carro E já tava observando Veio sabendo do carro, mano Passou aqui, viu o carro É, passou aqui Viu o carro Veio pelo carro E, mano Putz, que merda, velho Que merda, que merda Que merda É, vou fazer agora Vou mandar mensagem pra minha mãe Né, porque ela tava preocupada Né, a gente saiu correndo Lá de Londrina Peguei o carro do meu padrasto Emprestado A gente veio correndo Correndo lá de Londrina Porque o meu maior medo Era que o carro Esteja sido roubado Porque, mano Pra pegar Os caras estacionando um guinche aqui Vai na hora Leva embora e já era Vai saber, né? Putz, mano Mas, puz Que merda Ah, fazer o que? Não tem que fazer Agora é deixar Pelo menos foi Eu não sei que bandido Que tipo de bandido que foi Mas foi um bandido de gente boa Que deixou o carro ainda Suspenso, ó Deixou o carro aqui Ó, mas amassou Putz, amassou tudo o disco, ó Amassou tudo Fudeu tudo aqui, ó Esse aqui tem que trocar Lá também Colocaram umas rodas Embaixo, galera Uns pneus Uns pedras, mano Não entendi nada, velho Não entendi nada, mano Ainda pegaram e trocaram as rodas Colocaram uma roda Que sei lá que merda Galera As rodas desse carro Era a roda original Original da Audi Tá ligado? Original da Audi Então O que salvava o carro Era as rodas Só Mais nada E ó Amassou também ali Tô tudo zoado Tá ligado, ó O que eu acho que aconteceu? Eles acharam Que o carro tinha Sei lá, motor Alguma coisa assim E caíram do cavalo Na hora que chegou Viu que o carro tava sem motor O carro tava realmente abandonado Tentou pegar mais coisa E o que mais me deixa curioso É que eles não levaram peça, mano Não levaram peça Estranha Muito estranha Só o pneu, por quê? Ó Ah, mas é isso aí, rapaziada Vou 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 ver o que eu faço Vou perguntar aqui pros vizinhos também Se alguém viu Se conhece Se alguém entrou, né? Aqui, vai Perguntar pros vizinhos Mas é isso aí, rapaziada Se você gostou Na verdade não gostou, né? Porque, mano Quem gosta de um vídeo assim, né? Um vídeo ruim de fazer Um vídeo triste Porque, querendo ou não Então, por mais que esteja abandonado o carro É uma coisa de valor Esse carro vale o dinheiro, mano Se eu for na sucata Vem dele e tá valendo dinheiro Mas, é isso aí, mano Se você gostou do vídeo Deixa o like Se eu vou tentar Ir atrás dessas rodas, entendeu? Porque, querendo ou não É caro, né? É um 761 77 mil reais Só as rodas Não sei se achar, achou, né? Mas é isso Meu ano começou Com notícia ruim Mas não vamos deixar abalar, né, vó? É, vamos deixar abalar Não vamos deixar abalar Vamos fazer um churrasco Comemorar Comemorar o ano novo, né? E esquecer as rodas Né, Isa? Não vamos deixar o... É... É difícil É... Porque tem uma roda, né? Mas é isso aí, rapaziada Se você gostou do vídeo Deixa muito like Ativa o sininho pra você não perder Nenhuma notificação Tamo junto É nóis Valeu Valeu Grava ali, atrai Foi